Oi, eu sou o Paulo Werneck e este é o sexto episódio do 451MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E como esse é o mês de outubro, está chegando nas bancas e na casa dos assinantes a nossa edição especial Infanto Juvenil. A gente seleciona os melhores livros para crianças e jovens que saíram ao longo do ano e convida grandes leitores, colaboradores da revista, escritores de ficção, críticos especializados e até mesmo crianças e jovens que fazem as resenhas na sessão Rebentos. O projeto Rebentos Novos Livros para Novos Leitores tem o apoio do Itaú Social, a quem a gente gostaria de agradecer. E na pauta do programa de hoje, a gente tem Literatura Brasileira, Ciência Brasileira e Literatura Infanto Juvenil Brasileira. A gente abre a conversa com um dos grandes autores da literatura contemporânea brasileira nos dias de hoje. É o Sérgio Santana, que está comemorando 50 anos de lançamento do primeiro livro de ficção dele, O Sobrevivente, um livro de contos de 1969. O Sérgio também está relançando, pela Companhia das Letras, um livro de 1986, que apesar de ter mais de 30 anos de lançamento, tem muito a dizer sobre os dias de hoje. Nessa época que nós estamos vivendo, eu acho que ainda vai dar muita literatura, mas no momento eu acho difícil, porque as coisas estão sucedendo com uma rapidez muito grande que ninguém sabe onde vai parar isso, né? No segundo bloco, o assunto é ciência. A gente recebe aqui no 451 MHz o autor de um dos principais lançamentos nessa área em 2019, Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista e acaba de lançar o Oráculo do Sonho. Nossa capacidade de estar despertos, imaginando o futuro e o passado, de alguma maneira tributária dá capacidade de sonhar. Uma invasão do sonho na vigília que nos permite imaginar. E para entrevistar o Siddhartha, eu convidei a editora de divulgação científica da 451, a Fernanda Diamante, que acaba de ser reconfirmada como curadora da Flip na programação de 2020. Bom, e entre os livros que estão na nossa seleção do Especial Infanto Juvenil 2019, tem dois lançamentos de um mesmo autor, o Otávio Júnior. As crianças, quando elas são incentivadas a lerem no contexto da favela, elas têm um grande desejo pela literatura, porém, em determinados momentos, elas não se veem dentro dos conteúdos. E foi aí o meu desejo, a minha vontade de escrever histórias infantis ambiental na favela. Além de ser o criador de um projeto premiado, que é o projeto Ler é 10, Lê a Favela, que ajuda a democratizar o acesso à cultura literária nas periferias da Zona Norte do Rio de de Janeiro. O Otávio Júnior é também um escritor. Ele acabou de lançar dois livros que falam sobre como é viver numa favela brasileira. Ele lançou Da Minha Janela, livro lançado pela Companhia das Letrinhas, e também O Grande Circo Favela. Bom, e hoje a gente recebe aqui no podcast 451 um dos grandes autores da literatura brasileira contemporânea. Sérgio Santana está aqui com a gente, estamos no Rio de Janeiro especialmente para conversar com o Sérgio. A gente não precisa de pretexto para convidar um grande autor como ele para conversar, mas para quem precisa de pretextos ou efemérides, a gente está aqui recebendo ele nos 50 anos da sua estreia na ficção, né Sérgio? Você está comemorando agora os 50 anos do lançamento de O Sobrevivente, que é o seu primeiro livro, né? Seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite e tudo. E além dessa efeméride dos 50 anos do Sobrevivente, o Sérgio também está relançando um livro que foi lançado em 1986, Amazona, que está saindo pela Companhia das Letras, agora um pouco nesse contexto de comemoração dos seus 50 anos de atividade, né? Fala para a gente desse livro aí, Amazona, que estava fora de circulação, se não me engano, desde de... Desde 86. Desde a primeira edição, né? O seu quarto romance esse, né? É, nem lembro, mas eu sei que eu não li o livro há 30 anos. Aí eu fui ler, aí eu fiquei agradavelmente surpreso, né? Porque a gente sempre tem uma ideia de que o livro pode estar datado e não essa época que o Brasil está vivendo, política, e tem toda a questão ali da mulher, né? Quer dizer, umas coisas importantes no livro, é a questão da ascensão da mulher, que eu ponho a minha personagem, que chama Dionísia, por causa do deus Dionísio. Esse nome foi escolhido intencionalmente, né? É a ascensão dela desde uma dona de casa, prosaica, encontra um fotógrafo francês que faz um ensaio fotográfico sobre ela e a partir daí ela vai galgando, vai ficando famosa, né? É uma trama bem rocambolesca, né? O próprio autor do pós-fácil, André Nigri, menciona a referência da telenovela, o cinema, que tira um sarro da elite brasileira, de uma certa maneira, né? Você resolveu fazer um livro kit, na sua opinião? Olha, um pouco, né? É um pouco, mas eu acho o livro escandaloso, né? Mas é intencionalmente escandaloso. Mas é curioso, porque esse livro saiu em 86, pouco depois de um livro que é um marco na sua obra, que é o Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, que é um livro caracterizado pela sobriedade, né? Você considera que você é um autor experimental, você... Não vou me chamar de vanguarda, que essa palavra não tem mais significação. Mas a literatura só tem interesse pra mim, e continua tendo, quando eu mudo de livro pra livro. Só me interessa aquilo que eu não fiz. Eu tô com 77 anos agora. É uma maneira de me sentir vivo, né? Isso é uma coisa admirável. Parece que você vai trocando de pele, né? Assim, adquirindo uma nova cara mesmo em cada um dos seus livros, né? É que o Amazonas saiu com um ano de diferença e foi escrito simultaneamente com o livro meu que eu mais gosto, embora não seja um livro que venda muito, que é a tragédia brasileira. Então é uma outra visão do Brasil, de várias linguagens, né? É um romance-teatro, né? Eu achei legal essa escrita simultânea. Quando eu me cansava de fazer uma, eu pegava o outro livro. Os dois livros foram escritos ao mesmo tempo. E eles são livros escritos em registros diferentes. Em Amazônia é uma sátira, né? E a tragédia brasileira não. É um livro mais, vamos dizer, é uma tragédia mesmo. Mas a tragédia brasileira joga com a multiplicidade de linguagens. E tem uma coisa que pra mim é muito importante, que eu considero aquilo uma metáfora poética do Brasil, né? Mas é uma virgem atropelada por um motorista daqueles, assim, playboys, não sei o quê. E isso vai se desenvolver de uma maneira tal. Vinte anos depois, ele é um motorista na Belém, Brasília, né? E eu achei muito curioso, porque o ilustre presidente da república atual, né? Diz que a Amazônia era uma virgem que os estrangeiros queriam atropelar, né? Mas é, esse livro, o Tragédia Brasileira, é um livro que vem sendo redescoberto, né? Desde a sua reedição, faz o quê? Uns três anos, ele saiu novamente pela Companhia das Letras, Brasília, mas de fato não costuma figurar entre os seus livros mais conhecidos, mais citados. Eu não sou nem tem pretensão de ser best-seller, né? Embora eu acho que se o Amazônia for bem divulgado, ele pode ser lido por qualquer leitor, né? Já a Tragédia Brasileira fica meio não modesto, mas eu considero um livro sofisticado. Agora, a edição da Companhia da Tragédia ficou muito melhor que a primeira, mexi no livro. Você tem mexido nos seus livros que você tá reeditando? Não, quase nada. O André Nigri, nesse pós-fácil, ele faz uma comparação, ele situa o livro naquele momento em que estavam saindo alguns livros que estouraram pop, como o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, mesmo livro do Caio Fernando, Morangos Mofados, a mesma época e tal. No entanto, o seu livro tem um radicalismo maior ali, em termos de prosa, né? Você tem ali aquela metalinguagem que caracteriza muito da sua literatura, você vai anunciando pro leitor coisas, você tinha um diálogo com seus outros escritores que estavam publicando? Não, eu tinha amigos, né? O Marcelo Rubens Paiva eu não conheço, mas o Caio era meu amigo, né? O Caio até escrevia muito sobre o meu trabalho. Então, eu andava, mas eu sou mais, hoje em dia, por exemplo, eu sou solitário na minha escrita. Você escreve à mão, em cadernos? Não, agora parei, agora já tô no computador direto. Ah, se rendeu? Porque eu descobri que eu tava tendo um duplo trabalho, né? Achava que a escrita à mão eu tava viciado nela. Eu abandonei, como eu abandonei o cigarro, achava que tinha que escrever fumando. Você faz o quê? Você vai guardando os contos e até formar um livro? A minha cabeça ferve de ideias, né? O que era isso? Eu preferia até que fosse um pouco menos, né? Porque eu tô escrevendo um conto e aí vem ideia pra dois outros. E eu sou um cara muito bagunçado em termos da casa, né? Então, deitado na cama, eu deixo papel em branco e faço anotações ali. Você sabe que a coisa é um conto desde o começo? Quando você começa ou você... Olha, eu tenho... Eu tenho me caracterizado muito por escrever contos grandes ou o que eu chamaria de novelinhas, né? Nada flui pra romance, né? É difícil engrenar nessa... Eu não tenho nem vontade, sabe? Nessa época do Amazônia e da tragédia brasileira, eu tava mergulhado nisso. Atualmente, eu prefiro o conto porque são as minhas experiências. Se eu for escrever um romance agora, um romance no sentido tradicional do termo, com aquela quantidade de personagens que eu tô, eu vou gastar um tempão da minha vida e um tempo que eu sinto, assim, que eu tenho uma urgência maior, embora, como eu já disse, eu estou maneirando, né? Maneirando. Eu acho que um romance me deixaria tão angustiado, tão tenso, que podia me causar mal, né? Como é a sua jornada de trabalho? Eu gosto de escrever na parte da manhã. Manhã, assim, chamo de manhã, 10, 11 horas, né? Eu durmo tardíssimo de noite. Eu não consigo dormir antes de 3 da manhã, 4. Mas aí é um momento que eu uso pra ler, porque eu ainda sou um leitor voraz, né? O que você tá lendo agora? Eu tô lendo agora um livro de contos do Evandro Nascimento. E a mesma coisa, eu deixo na cama. A minha cama vai ficando lotada, lotada de coisas que eu quero ler, quero reler. Quem são os grandes contistas da sua... Não, eu tenho lido contista, mas estrangeiros também, né? Manda ver, pode ir, pode ir, recomendar. Margaret Monroe, Lúcia Berlim. A Lúcia Berlim, o Manual da Faixineira. O Manual da Faixineira, é um livro que eu achei sensacional, né? Vamos citar aqui também o Vôo da Madrugada, que é um livro seu dos mais impressionantes. E é um livro também que parece anunciar muito desse mal-estar que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Isso tudo tem esse radar seu do Brasil, né, Sérgio? Embora você não esteja tematizando o Brasil concretamente, você encontra inspiração na história? Eu não sou um autor político, no sentido de vou escrever um livro político, né? Aliás, essa época que nós estamos vivendo, eu acho que ainda vai dar muita literatura. Mas no momento eu acho difícil, porque as coisas estão sucedendo com uma rápida e muito grande que ninguém sabe onde vai parar isso, né? Então fica difícil o autor escrever um romance sobre isso. Um conto talvez dê, situando alguma dessas personagens que eu vou dizer malfadadas, na minha opinião, né? Eu tô falando deles principalmente. Agora, o Amazonas teve uma vantagem. Eu escrevi esse livro, era o começo da abertura democrática. Então eu tinha uma visão da ditadura militar no Brasil muito sedimentada. Então eu não precisei nem ficar insistindo no tema. Quanto ao regime militar propriamente dito, no meu livro Confissões de Ralph tem um interrogatório, né? Que é um livro de 75, né? Do auge da... 75. ...da tortura, né? Naqueles anos ali, você tava morando fora do Brasil, nos anos 70. Eu, 70 e 71, eu passei dois semestres na Universidade de Raiva, né? Eu tive uma convivência com escritores no mundo inteiro. Teoricamente, eu tava lá pra... Todos nós estávamos lá pra ter tempo pra escrever. E na prática, ninguém escrevia, porque a vivência lá tava tão bacana que você não ia ficar sentado, fechado num quarto e escrever, né? Essa é a verdade. Porque os Estados Unidos, embora em plena guerra do Vietnã, viviam momentos de cultura muito interessantes, né? Aliás, o Brasil também, são esses paradoxos, né? Porque no momento da ditadura militar brasileira também era um momento que a arte brasileira era uma arte... Muito vigorosa, assim. É, progressista. E você acha que a gente pode ser que a gente no futuro se lembre desses dias de hoje como um grande momento da cultura brasileira? Até agora não parece não, né? Mas eu torço, porque eu acho que ali o Brasil tava mixado com o contexto internacional de contracultura, de avanço. Tudo bem, pode ser desinformação minha, mas eu não vejo no... Logo, no outro, o negócio com aquela força, né? Isso é uma coisa que o Reinaldo Moraes, que é escritor, também falou. Se tem alguma coisa boa nesse governo Bolsonaro é que vai voltar contra a cultura, né? Tomara que ele esteja certo, esteja certo, quer dizer... Agora eu tenho medo de vir uma repressão grande demais, né? Por exemplo, agora o cinema já tá sendo perseguido, né? A ciência, né, também. A ciência, é... E você tem sido um crítico feroz aí do governo nas redes sociais, né? Embora você não faça da sua literatura um instrumento de ativismo político, propriamente, né? Basicamente o Facebook que você usa, né? É porque eu tô achando que pra atuar sobre o momento presente, a rede social é melhor do que a literatura, porque a rede social você vai reagindo de acordo com os fatos, né? Muito bem. E o João Gilberto? A gente tá ainda sob o impacto da morte dele e ele foi um personagem seu, né? Você se apropriou dele em 1982 pra lançar esse clássico da literatura brasileira que é o Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Eu tive um insight, quando ele veio dar um concerto aqui no Rio e não deu aquele concerto, me deu um insight, falei, esse concerto que ele não deu porque ele não aceitava o som ruim, eu falei, esse é o concerto dele. E eu acabei puxando do João todos os artistas brasileiros importantes na época, que eu achava importante, né? O cara que aparece muito no livro é o Antunes Fili, que também morreu recentemente, né? Que era meu amigo e quem eu admirava muito, né? E naquele momento que eu tava escrevendo, eu tava saindo com o Antunes Fili e o grupo de teatro Macunaíma. Foi uma época muito legal. Eu achava e acho que valeu a pena homenagear também o Antunes, né? E você sabe da repercussão? O próprio João tomou conhecimento do livro? Eu sei que ele gostou, porque a Miúcha tava na casa dele, ele pegou os meus originais, que eram os originais, e falou pra ela assim, lê isso aqui. E o simples fato dele nunca ter criado problema, né? Porque o João de Médicos não gosta, ele fala mesmo, não tem esse negócio. É, e tem o frescor do momento cultural também, né? Eu acho que ele faz parte daquela eclosão toda que tava acontecendo pós-ditadura, né? Muito bem. Muito obrigado, Sérgio Santana, pela sua presença aqui no nosso podcast. É sempre muito bom conversar com você e uma honra pro nosso programa poder receber um autor do seu peso aqui, da sua estatura no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Também gostei de participar. Dá a mão aqui. Boa. Bom, e se teve um assunto que deu o que falar, foi a nossa capa da edição de outubro, que é sobre as memórias da Fernanda Montenegro, que acabam de sair. E se você quiser ganhar um pôster que tem essa foto tão polêmica da Fernanda Montenegro amarrada, vestida de bruxa numa fogueira de livros, é só fazer uma assinatura do plano assinante associado. Você entra lá no site da 451, clica em assine e escolhe ou o plano assinante associado ou entusiasta ou o clube 451. E assim, você recebe, além da sua revista, um pôster com essa foto histórica da nossa grande atriz. Então, por 23 reais por mês, você pode se tornar um assinante associado da 451. E se você quiser, por 80 reais por mês, você adere ao Clube 451, que é um clube de leitura da revista, que envia pra você todo mês a edição da 451, mais um livro escolhido pelos nossos editores. E nesse mês de outubro, o livro é justamente o livro de memórias da Fernanda Montenegro. Então, se você assinar até o Dia das Bruxas, que é o dia 31 de outubro, você recebe também o pôster como membro do Clube 451. Muito bem, e agora o nosso assunto é ciência e divulgação científica. A gente está aqui no 451 MHz com o nosso convidado, Siddhartha Ribeiro, que é não só um dos maiores cientistas do país, mas também um dos maiores divulgadores de ciências no Brasil. O Siddhartha não é de hoje, que está na estrada, falando para as plateias mais diferentes, desde as mais especializadas às mais amplas, sobre a importância da ciência no Brasil e as novidades que a gente pode saber sobre o cérebro. E para entrevistar o Siddhartha Ribeiro, a gente chamou aqui a editora de divulgação científica da 451, que também é uma cofundadora da revista Ao Meu Lado, a Fernanda Diamante. Seja bem-vinda de volta, Fernanda, ao 451 MHz. Obrigada, olá. Oi, Siddhartha. Oi, Fernanda. Oi, Paulo. Beleza? Beleza, bom estar aqui com vocês. Muito bem, a gente conseguiu segurar o Siddhartha aqui no meio de uma escala de avião, porque ele está realmente na estrada esse ano, já passou por não sei quantos países. Quais países você passou, Siddhartha? É, não, esse ano o livro foi lançado aqui no Brasil e foi a Portugal e agora pela frente tem Itália, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra. Mas você também estava aí numa série de congressos por outros países. Da ciência, aí não, aí é Japão, Abu Dhabi. É, mas a ciência está levando para muito lugar. Beleza, muito obrigado. Só que no Brasil que a ciência está quase acabando, né? Pois é, talvez seja por isso que a gente encontrou tempo para poder te entrevistar, né? É, talvez. Eu queria primeiro apresentar um pouco o seu livro Oráculo da Noite, saiu pela Companhia das Letras e é um livro muito impressionante porque ele reúne, para além da pura ciência ali sobre o sonho, muita história e alcança o começo da vida na Terra, fala da evolução da linguagem, enfim, trata de um monte de coisas. É um repertório gigante que não é só científico no sentido da pesquisa de laboratório, mas ele se expande para muita leitura, muita referência cultural. Queria que você contasse para a gente como foi essa pesquisa para chegar nessa forma, né? Fernanda, foi o seguinte, eu estava começando a fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em 2001. E aí eu comecei a perceber que se eu juntasse todas as partes do quebra-cabeças que eu conhecia e as coisas que eu não conhecia direito, mas que eu tinha uma ideia, seria possível contar a história da mente humana desde o primórdio da vida até agora sem nenhum tipo de susto, sem nenhum salto lógico, sem pedir que o leitor acredite em mim cegamente, né? No começo era uma intuição porque realmente eu não tinha as peças do quebra-cabeça, eu precisava ler muito ainda, estudar muito, mas eu tive a sensação de que seria possível. E aí a decisão em 2001 foi, vamos coletar as peças do quebra-cabeça. E eu comecei a fazer esse baú de tesouros do Oráculo da Noite. Isso durou muitos anos, quando foi em 2007 eu estava escrevendo um livro, que aliás vai ser relançado agora, é o Maconha, Cérebro e Saúde, junto com o Renato Malcher Lopes. E nesse processo de escrever o livro, às vezes eu ficava muito cansado de escrever aquele livro, e aí eu trabalho muito assim, quando eu estou fazendo uma coisa que estou ficando cansado, eu vou fazer outra. Aí, bom, a vida andou muito pra frente, muita coisa aconteceu, eu continuei fazendo o que eu já estava fazendo, e aí comecei a ter, na verdade, um arquivo gigante. Muita coisa importante aconteceu na ciência nesses últimos 18 anos. Então, muita coisa em genética de populações, por exemplo, que esclarece muito melhor a pré-história, de onde que veio o Homo sapiens. Hoje a gente sabe que não foi uma evolução linear, foi um risoma, um monte de hominídeos de espécies diferentes próximas se misturando, se matando. A arqueologia também avançou muito, muita coisa foi descoberta. Na biologia se avançou muito, na parte de neurociências do sono. E aí, de repente, isso ficou, aquilo que antes era um quebra-cabeças intuitivo, virou uma necessidade. E já tinha esse centro que o sonho fosse, esse lugar de onde saem os fios, todos que vão pra essas outras áreas e que vão compondo? Você já sabia que esse era o coração do seu livro? Eu sabia que tinha que ser o coração, porque tinha essa noção de que a nossa capacidade de estar despertos, imaginando o futuro e o passado, de alguma maneira, tributária da capacidade de sonhar. Então, o sonho como uma invasão do sonho na vigília que nos permite imaginar. Você fala um pouco no livro isso, né? Que é escrever um livro em que as pessoas têm o que acreditar em você, apesar de não ter uma série de informações, mas você pede no começo do livro pra que as pessoas suspendam essa descrença pra enfrentar esse livro. Pra entrar nele. Pra entrar nele e que depois elas retomem a dúvida, né? O que que tem de tão inacreditável que as pessoas precisam fazer esse movimento de acreditar naquilo? Acho que são dois aspectos. Um aspecto é mais técnico, é que o leitor típico brasileiro, a leitora típica brasileira não é tipicamente uma pessoa das áreas biomédicas ou mesmo das ciências exatas. É uma pessoa mais ligada às ciências humanas, à literatura, à psicanálise. E o cerne do livro, o livro tem, eu diria, três grandes partes. A parte do meio é muito biológica. Tem biologia nele todo, tem história, tem arqueologia, tem tudo misturado, mas no meio é muita biologia. E essa biologia pode afastar os leitores. E aí a gente fez um esforço, o Luiz e o Ricardo Tepperman muito, muito me ajudaram. São os editores da Comprê das Letras ao lado do Otávio Marques da Costa. Teve a Rita Matar também, mas a gente teve muita interação. Foi no sentido de tornar aquilo acessível. Então, tornar aquilo alguma coisa que as pessoas possam realmente fruir e não simplesmente deixar atravessar. Tem um outro aspecto que é que o livro faz muitas conjecturas sobre a pré-história. Como é que a gente saiu da caverna e chegou aqui? E não tem, a gente não tem uma base factual para tudo isso. A gente tem que construir uma história baseada em evidências muito indiretas. Então, nesse sentido, a pessoa precisa se permitir imaginar. Claro, tudo que está colocado lá, que não é uma conjectura, tem uma referência científica, tem uma base, digamos, factual. Mas tem um monte de coisas que não tem base factual e que dependem da imaginação. E você faz no livro também um cruzamento, uma intersecção, que eu acho que talvez seja uma das chaves da grandeza desse livro, que é o ponto de contato entre subjetividade e objetividade científica. Você está lidando com esses dois materiais o tempo todo. O marco científico que você traz é o da psicanálise. E a gente sabe que entre os neurocientistas existe algum preconceito com a psicanálise ainda. Vamos procurar saber, então, que novidade você está apresentando em termos de conhecimento sobre o que é o sonho para um leigo aí que conheça basicamente a teoria de Freud e mais alguma coisa. É, o livro tem muita psicanálise, o que eu chamo de psicologia profunda, né? É um termo que é usado em inglês e eu acho que a gente podia usar ele aqui no Brasil mais, porque aí engloba Freud, engloba Jung e outras pessoas. E é a ideia de que a psicologia tem que falar de coisas e se aprofundar em temas que não são, digamos, facilmente estudáveis num laboratório. Mas o fato de não serem facilmente estudáveis num laboratório não quer dizer que não sejam possivelmente estudáveis num laboratório. Acho que essa é a questão do livro, é mostrar que aquilo que há 100 anos atrás parecia poesia, parecia literatura e não parecia ciência, tinha um cerne científico muito sólido. Então, no início do livro eu falo bastante da contribuição de Freud e de Jung e de como que eles começaram a conceitualizar a importância do sonho de uma maneira muito diferente do que vinha rolando no século XIX, XVIII, XVII. Então, por exemplo, estudo sobre supressão de memórias, quando você soterra uma memória conscientemente. E a irmã gêmea da repressão de memórias, que é o mesmo processo inconsciente. São temas profundamente caros à psicanálise. A gente poderia dizer que foi o Freud que inaugurou esse conceito, pelo menos no pensamento ocidental. E isso daí tá em revistas como Science, que é uma das melhores do mundo, com o nome do Freud na primeira linha do resumo, já. Em outros casos, as pessoas podem estar fazendo pesquisa que tem inspiração freudiana sem saberem disso. Como virou moda falar mal de Freud, as pessoas falam mal sem nunca ter lido. Você tá aí com a interpretação dos sonhos na mão, que eu tô vendo. Eu trouxe aqui até pra você comentar também a importância desse livro, né, na sua formação intelectual, né? Edição que saiu aqui pela Companhia das Letras esse ano, né? Uma nova tradução do Paulo César de Souza, que também procura resgatar essa atualidade, né? O que eu sinto é o seguinte, se a gente vai ao Freud, vai ao Jung, a gente sai cheio de ideias, de experimentos, de coisas que podem ser testadas. E você diria que pode haver uma explicação também cultural, no sentido de que nos Estados Unidos a psicanálise teve menos impacto ou menos tradição, ao contrário de lugares como a Argentina, por exemplo, ou mesmo a própria comunidade judaica dentro dos Estados Unidos? Com certeza. Agora, é interessante porque até a década de 50, a psicanálise caminhava muito bem nos Estados Unidos. Tava dentro da escola médica. Todo médico tinha alguma formação psicanalítica. Isso é incrível. E aí, nos anos 50, quando descobriram os fármacos antipsicóticos, houve uma espécie de debandada. Quer dizer, a ideia de que você precisa conversar com um paciente que tá em sofrimento psíquico e entrar em detalhes sobre a subjetividade, sobre o contexto, né? Tudo isso que a psicanálise fomentou no âmbito do Ocidente, quando vem o psicofármaco que controla os sintomas, houve uma redução dos problemas subjetivos complexos a... Tudo é dopamina, é serotonina, é uma biologização de tudo. E aí, houve uma certa, digamos assim, a vingança do Freud é que ele percolou a cultura, né? Então, ele virou pop. Isso tudo entrou no imaginário das pessoas, muitas vezes de maneira distorcida, mas entrou. Você fala um pouco de como era entendido o sonho em vários momentos históricos, né? Você diria que a origem de Deus é o sonho? Eu digo isso no livro, mas essa ideia nem é minha. Essa ideia vem lá do Nietzsche. Mas eu tento retomar isso daí com bastante cor, com bastante coração, que é o seguinte, né? Vamos imaginar que nós somos três neandertais, a gente tá aqui numa tribo, um clã, uma horda primitiva, há 60 mil anos. E aí, você acorda de manhã e fala, pessoal, eu tive um sonho com a nossa avó. E a nossa avó falou que a gente tem que fechar essa entrada da caverna, que senão os caras vão invadir, os homo sapiens vão vir aqui. Você automaticamente cria um novo conceito, que é o conceito da vida após a morte. Ou seja, a nossa avó tá viva num outro local, né? Esse plano espiritual onde moram os ancestrais. E daí, pra isso virar o plano dos deuses, foi provavelmente muito fácil. Qual que é a importância disso? A importância, eu defendo muito isso no livro, foi o acúmulo cultural. A gente lembra do saber fazer das pessoas que a gente gostava. Você fala no livro bastante da relação entre o sono e a aprendizagem, né? O quanto tá ficando cada vez mais evidente que o sono é uma parte extremamente importante pra elaborar as coisas aprendidas, pra processar essas informações. Quer dizer, a falta do sono deve ter consequências muito graves em relação à organização mental, né? A noite tá sendo totalmente invadida. Foi invadida pela luz elétrica, foi invadida pelo rádio, foi invadida pela televisão e agora tá invadida por coisas muito mais interessantes ainda. Quando você tá exposto a estímulos novos, tem regiões do seu cérebro que não param de funcionar. Por isso que uma pessoa que fica esperando o sono chegar na cama vendo o Netflix, não tem sono. O sono chega muito tarde. Quando chega, chega na contramão hormonal. Quer dizer, a melatonina que sobe no início da noite pra te fazer dormir, não vai subir, porque você tá lá vendo uma tela. Aí, quando a pessoa finalmente, por exaustão, vai dormir às quatro da manhã, já é a hora que o cortisol, o hormônio do estresse, tá subindo. Então, você tá sempre remando contra a maré e as pessoas vão pra exaustão, vão pro déficit cognitivo, vão ter dificuldade de aprendizado. Esse tipo de sociedade é uma parte dos habitantes do planeta, né? Mas existem muitas outras culturas que tratam de sonho ainda hoje, de forma muito diferente dessa trajetória, digamos, ocidental. O que a gente pode aprender, entendendo um pouco essas diferentes maneiras de encarar esses fenômenos? Eu acho que a gente tá num momento de buscar a síntese, Fernanda. Poderia pensar nessa cultura lá do paleolítico, da invenção dos deuses, a partir dos sonhos, da invasão do sonho na vigília. E aí, quando chega no início do capitalismo pra valer, a ciência toma cara de ciência. O capitalismo e a ciência são muito intimamente ligados, se desenvolvem para e passo, né? Então, você poderia dizer que nos últimos 500 anos, a gente viveu a antítese desse pensamento mágico que nos trouxe das cavernas até o palácio dos reis portugueses e espanhóis. Agora tá num momento em que a gente tem que usar toda essa técnica dos últimos 500 anos a favor e não contra a espécie, a favor e não contra o planeta. E, ao mesmo tempo, resgatar essa sabedoria ancestral que os povos caçadores e coletores preservam, de utilizar a nossa maquinaria biológica e psicológica pra prospectar o futuro. Como é que é agora fazer ciência no Brasil depois de tudo isso que tá acontecendo? É um pesadelo, né, Paulo? O Brasil tá embarcando legal indo pro século XIX, nas relações de trabalho, nas relações no respeito dos direitos individuais. Desde que Dom João VI chegou aqui em 1808, a gente teve períodos de estagnação e teve períodos de crescimento e construção do Estado. Mas eu não me lembro de nenhum período em que nós andamos pra trás. E é o que tá acontecendo agora. Um país do tamanho do Brasil, sem ciência, sem educação, sem universidade, sem instituto federal, vai virar o quê? Vai virar um grande fazendão de baixa tecnologia, de carne com afitosa. E daqui a pouco nem soja a gente vende mais porque os chineses vão produzir mais barato lá na África. E a pesquisa da neurociência tá afetada pelos cortes? Profundamente afetada. Eu tenho cinco alunos sem bolsa no meu laboratório. Os professores estão todos tirando dinheiro do bolso pra pagar os seus alunos. E a gente indo embora, né, também. A gente tá perdendo o capital humano. Fuga de cérebros e de pesquisadores do cérebro, né? A gente recebeu aqui o grande Siddhartha Ribeiro, que é o autor de O Oráculo da Noite, que com certeza já é um dos livros mais importantes desse ano de 2019. Um livro que fala sobre os sonhos, sobre a tradição ancestral, que tá lançando agora em novembro, junto com o Renato Malcher Lopes, pela editora IAGÉ. Tá relançando Maconha, Cérebro e Saúde. Bom, muito obrigado a Fernanda Diamante, que é a nossa editora de divulgação científica. Muito obrigada, obrigada, Siddhartha. Uma delícia conversar com você, tanto quanto ler seu livro. Muito bom. Obrigada. Muito obrigado. E eu queria lembrar que a cobertura de divulgação científica da 451 tem o apoio do Instituto Serra Pileira. Bom, e você que acompanha o nosso podcast já sabe que tá chegando no final do tempo pra se inscrever no quarto prêmio Kindle de Literatura. Você tem só até o dia 15 pra desengavetar aquele seu manuscrito e publicar. A Amazon Kindle, que é parceira do 45MHz desde a primeira edição, te ajuda a ser empreitada com uma ferramenta bem simples de autopublicação. É o KDP, que permite que você mesmo edite o seu livro e disponibilize para os leitores no formato Kindle. Neste ano, o quarto prêmio Kindle de Literatura tem uma parceria com a editora Nova Fronteira e com o Prime Video. O vencedor, além de levar o prêmio de 30 mil reais e o contrato de publicação do livro impresso pela Nova Fronteira, ainda concorre com outros premiados do mundo inteiro a ter o seu livro adaptado para uma obra audiovisual no Prime Video. E, nesse caso, se for escolhido, ainda recebe 10 mil dólares de adiantamento. Eu já falei, mas não custa lembrar, as inscrições terminam no dia 15 de outubro. Então, bora publicar no KDP e concorrer aos prêmios do quarto prêmio Kindle de Literatura. Agora, aqui no 451 MHz, o podcast dos livros, a gente vai falar de literatura infanto-juvenil. Todo ano, a revista 451 dedica uma boa quantidade de páginas à produção contemporânea da literatura infantil brasileira. E a gente procura fazer isso com uma pegada muito parecida com aquela que a gente dá para os livros adultos. A gente quer enxergar aqueles livros que estão discutindo as questões do Brasil, que estão trazendo os problemas do Brasil e do mundo para o livro infantil, sem nenhuma infantilização desses leitores. E por isso, a gente tem a alegria de receber hoje aqui um grande autor da literatura infantil brasileira. Seja muito bem-vindo aqui, Otávio Júnior, ao podcast dos livros. Bom, muito obrigado. Quero agradecer pelo convite. E muito feliz por falar sobre a questão da literatura infantil-juvenil periférica. Embora eu, pelo menos, só tenha ouvido falar do trabalho do Otávio recentemente, nos últimos meses, não é de hoje que ele se dedica à questão da leitura no Brasil. Ele é o criador e o cara que toca um projeto importante de leitura no alemão. Ler a Desli e a Favela é um projeto que eu iniciei já há alguns anos com o objetivo de democratizar o acesso à literatura, né? À cultura literária, nas periferias da Zona Norte do Rio de Janeiro, dos Complexos da Penha e Complexo do Alemão. E eu, como apaixonado por literatura, o meu desejo é compartilhar histórias, compartilhar sonhos, compartilhar projetos ligados ao livro e leitura. Que legal. E você é nascido em qual bairro do Rio? Eu nasci no bairro da Penha, no Complexo da Penha, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ali eu cresci e me criei, né? Como diz na linguagem da favela Sucria. Na favela da Penha, é isso? Na favela da Penha. Porque a Penha é um bairro também, é um subúrbio. Sim, a Penha é um grande bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Acho que todos conhecem a Penha por conta da Igreja da Penha, né? Primeiramente. Da Festa da Penha, que é uma festa pré-tradicional. A Igreja da Penha, só pra quem não tá lembrado, é aquela que fica no alto de uma pedra, tem uma visão impressionante. Quem chega do Rio, do aeroporto, por exemplo, sempre passa por ali e vê. E do alto da Igreja da Penha, avista-se todas as comunidades do Complexo da Penha e algumas do Complexo do Alemão. Então tem uma visão muito especial. Você nasceu no Complexo da Penha, na parte mais favelizada do... Sim, eu nasci em uma pequena comunidade chamada Morro do Caracol. E ali eu iniciei todas as minhas observações relacionadas às brincadeiras tradicionais nas favelas. Costumo dizer que eu tive uma infância muito feliz nessa favela. E atualmente eu uso a questão da memória afetiva na construção das minhas histórias, né? Eu observo muito toda a questão da movimentação, das brincadeiras que ali estão estabelecidas já há muitos anos e retrato essa infância feliz na literatura. E esse projeto Lera 10, como é que ele nasceu? Foi na Penha mesmo? Sim, nasceu na Penha. Nasceu por conta de uma inquietação minha. Eu tinha uma grande paixão pelo objeto livro, uma grande paixão pela leitura, por bibliotecas. Eu percebi que os meus amigos, eles não tinham o mesmo interesse pela literatura. Os primos dos meus primos também, as crianças menores da comunidade, elas não tinham o mesmo desejo pelo objeto livro. Você tomou contato com livros como? Você tinha alguém na família? Alguém que não foi na escola? Quem foi que te... Eu costumo dizer que a minha história é um conto de encantamento ambientado na favela. Porque o primeiro contato que eu tive com a literatura, com o objeto livro, foi a partir de um livro que eu encontrei um lixão. Esse livro se chama Dom Gatom. Ele estava no meio de um lixão em uma caixa com brinquedos seminovos, né? Quem é o autor? É um reconto espanhol. É uma história super ilustrada. Eu fiquei super impactado com as ilustrações, com o formato do livro. E até então, o livro não fazia parte ali do meu cotidiano. E eu relato todas essas experiências no Livreiro do Alemão. Que é um livro que você publicou pela Panda Books, que é uma espécie de uma autobiografia, né? É uma autobiografia. É o meu primeiro livro. E nesse livro, eu conto as minhas aventuras, conto histórias de esperanças, histórias ligadas ao amor à literatura infantil juvenil. Eu costumo dizer que o Leira Desliga Favela é um grande laboratório de experimentação. Ali eu tenho contato com as crianças, com projetos relacionados a esporte, a teatro, a música, e ali eu faço uma inserção da literatura com essas ações, né? Mas não foi nada fácil, assim. Estabelecer esse projeto, sonhar em trabalhar com literatura, publicar livros infantis ambientados no contexto da favela, no contexto periférico, né? Porque muitas pessoas, elas têm desejo de conhecer o outro lado das favelas do Rio de Janeiro, né? Eu percebi que as crianças, quando elas são incentivadas a lerem no contexto periférico, no contexto da favela, elas têm um grande desejo pela literatura, porém, em determinados momentos, elas não se veem dentro dos conteúdos. E foi aí o meu desejo, a minha vontade de escrever histórias infantis ambientais na favela. E por um outro lado, as crianças que não moram no contexto da favela ali, elas querem conhecer um pouco desse lado da favela, das brincadeiras, de como as crianças vivem, tem essa curiosidade. Então, é um livro meio que duplo, né? É interessante isso. Então, vamos já começar a falar de um dos seus livros que estão sendo lançados agora, que está resenhado na nossa edição especial Infanto Juvenil de Outubro, que é o Da Minha Janela. É interessante porque esse título, ele não só fala dessa questão de você ser um observador, mas o livro mesmo é uma janela para o mundo da favela. Como é que você concebeu esse livro? É um livro maravilhoso, tem ilustrações da Vanina Starkoff, publicado pela Companhia das Letrinhas. Muito colorido, em que você vai descrevendo as paisagens ali e as coisas que acontecem, né? Conta pra gente como foi a concepção desse livro. Esse projeto é um projeto muito especial, né? É uma retomada também das minhas atividades como autor de literatura infantil juvenil periférica. É um grande sonho, por conta de... O meu desejo foi juntar todas as favelas do Rio de Janeiro em uma favela só. Todos sabem que as favelas do Rio de Janeiro, elas são divididas por facções e agora, infelizmente, por conta da questão da milícia também, né? Em determinadas situações, uma pessoa não pode visitar outra favela de outra pessoa, de outro amigo ou de outro familiar, né? Simplesmente por morar no lugar. Por morar em algum lugar. Não é nem que a pessoa tem relação com a facção. Sim, sim, sim. Então, o meu desejo foi juntar todas as favelas do Rio de Janeiro em uma só. Eu faço uma grande brincadeira com as visões que essas favelas estão estabelecidas. A visão do mar, né? Das crianças que moram na Rocinha, no Vidigal, no Chapéu Mangueira, no Cantagalo. A visão do Maracanã, né? Das crianças que moram na Mangueira, que moram no Morro dos Macacos, moram no Morro da Tijuca. E a visão que eu tive na minha infância e continuo tendo que é a Igreja da Penha, né? As crianças ali do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, do Complexo da Maré, que tem a visão ali da Igreja da Penha. E meu desejo também foi falar sobre sonhos, foi falar sobre esperança, né? Tem uma parte do livro que me dedico a falar sobre as questões relacionadas à violência, né? Das crianças que elas não podem ir pra escola por conta dos confrontos que existem, né? Infelizmente, é uma situação muito recorrente, né? Sobretudo no Rio de Janeiro. Das crianças, elas perderem vários e vários dias de aula por conta, né, dos confrontos que estão estabelecidos nas favelas. E você viveu esse tipo de situação, né? Vivi, muitas vezes. Na verdade, o que acontece? A minha comunidade é uma comunidade bem tranquila, né? Existe, infelizmente, uma segregação. Porém, eu como artista, como mediador de leitura, como autor, eu não posso deixar de visitar as outras comunidades por conta disso. Eu não tenho medo, assim, porque eu sou ligado à literatura, ligado às artes, então eu luto pela paz, né? E eu não posso deixar de circular o território, né? E a arte... Mas qual é a estratégia que você tem? Como você faz para entrar, chegar do nada numa comunidade que você não... Sim, tem alguns sinais, assim. Geralmente, também eu nunca chego, assim, tipo, do nada. Entendeu? Eu recebo muitos convites, assim, de bibliotecas comunitárias, de escolas, que estão estabelecidas em diversos locais das periferias do Rio de Janeiro, né? E eu vou, porque eu levo uma bandeira da literatura, levo uma bandeira das artes, levanto uma bandeira da paz. Então, essa é a minha grande luta, né? Mas isso é reconhecido pelos caras que controlam essas comunidades? Eles têm... Ah, tudo bem, esse cara aqui é da literatura, pode passar. É isso? Eles acabam... Sim, não, isso é reconhecido. De certa forma, é reconhecido. Porque eu milito pela cultura, eu milito pela educação, eu milito pela paz, né? Então, isso é reconhecido. E eu milito pela junção, pela união das comunidades. Quando eu fui ler o seu livro Da Minha Janela, eu não pude deixar de pensar nesses desenhos recentes aí das crianças da Maré, que retrataram o que tem sido viver debaixo de fuzilaria de helicóptero e de uma política de segurança pública que visa ao extermínio da população, né? São desenhos muito impressionantes. Como é que foi encontrar a sintonia dessa linguagem de falar da violência? Então, eu fico bastante emocionado com essa situação, né? Porque eu moro, continuo vivendo nesse ambiente. Eu crio um filho de 11 anos nesse ambiente. Tenho vários amigos, assim, que também tem filhos, tenho primos. E a minha ferramenta como para pensar em transformação, a minha arma é a literatura. Trabalhando com literatura há muitos anos e me preparando há muitos anos para esse momento de ter o trabalho de certa forma reconhecido, eu quero que os livros sejam reconhecidos, eu quero que essa militância seja reconhecida. Então, eu uso a linguagem literária, eu uso a linguagem da arte para protestar, para trazer ao debate essas situações, né? Desses confrontos. A questão do extermínio dos jovens negros, da população periférica, da população da favela, e a minha grande arma é o livro. É uma coisa realmente emocionante ouvir você falar e também ler o seu livro, né? E acho que traz esse olhar para essa janela que se abre para a favela e para o mundo. Você também está lançando um outro livro que tem o assunto da favela, que é o livro... O Grande Circo Favela. E nesse livro eu faço uma homenagem ao primeiro palhaço negro do Brasil, chamado Benjamin de Oliveira. E é muito especial que é a minha primeira protagonista negra. É uma história que junta as questões relacionadas, essa questão do protagonismo negro e feminino, junta a questão do empreendedorismo, né? Na favela. E como que é o empreendedorismo? Como é que entra isso aí? Na verdade é uma história de uma menina que encontra um palhaço no meio da favela e esse palhaço está triste e ela pergunta por que ele está triste. Ele fala que o circo onde ele trabalha faliu e ela convida ele para montar um circo na favela. E aí começa uma grande jornada de empreendedorismo, de sonho, e ela reúne pessoas que têm pequenos comércios para levar o circo para a favela que as pessoas não conhecem. Você acredita mais nessa vida de uma integração da população pobre e favelizada na economia, na cidade e tal? Ou você acredita na ruptura, na revolta de maneira mais agressiva contra, por exemplo, essas rajadas de metralhadura na favela? De certa forma, existem vários coletivos nas favelas que pensam essas questões. Um momento que as pessoas se integrarem para fazerem discussões. Tem uma galera que está estudando para caramba e eu participo fortemente desse movimento de nós por nós, de nos fortalecermos na área acadêmica, na área esportiva, na área cultural. Como eu disse, a minha ferramenta é a literatura. É interessante porque você não foge da palavra favela. É uma coisa que quem acompanha a discussão sobre a questão social do Rio de Janeiro vê que durante um período predominou a palavra comunidade. Parecia que usar a palavra favela era uma coisa errada. Você não tem medo de chamar a favela de favela, né? Não, a favela foi favela, ela é favela e vai sempre continuar a favela, né? As pessoas que vivem ali se consideram faveladas, elas têm, assim, esse orgulho de viverem nas favelas e eu quero relatar na minha literatura esse orgulho, esse desejo, essa paixão pela favela. Muito bom ver você com esse otimismo e com essa alegria de tocar esses projetos. Muito obrigado pela entrevista, Otávio. Queria convidar vocês a conhecer os livros do Otávio Júnior. Ele já lançou pela Panda Books O Livreiro do Alemão que é um livro autobiográfico, são memórias nas quais ele conta um pouco como nasceu esse projeto Leredes. Otávio também acaba de lançar pela Companhia das Letrinhas O Da Minha Janela que é um livro lindo ilustrado pela Vanina Starkoff que imagino que não mora na favela, né? Sim, ela não mora na favela mas nós ficamos por muitos meses visitando várias favelas do Rio de Janeiro e ela conseguiu captar bem nas imagens para esse livro. Muito legal é muito bacana o livro também estão todos convidados a conhecer a obra e os projetos literários do Otávio Júnior muito obrigado Otávio Eu que agradeço e parabéns pela visão Bom, e assim chegamos ao final do sexto episódio do 451 Megahertz o podcast para quem lê até com os ouvidos O nosso próximo programa vai ao ar daqui a duas semanas no dia 18 de outubro O 451 Megahertz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck E aí o é o é o o